O Brasil encerrou hoje o período rotativo na presidência do Conselho de Segurança da ONU com o objetivo de encontrar uma saída para o fim dos confrontos da Terra Santa. Vamos então a Brasília com Aline Campeno que tem os detalhes. Boa noite Aline. Uma excelente noite Reinaldo e a todos que nos acompanham ao vivo no Canção Nova Notícias. Bem, o colegiado se reuniu em Nova Iorque para discutir o conflito. Após discursos, a sessão acabou adiada, mas sem uma decisão. Uma proposta do Brasil está sendo negociada, mas ainda sem conclusões. A partir de amanhã, então, a China vai assumir a gestão do Conselho. Durante a gestão em outubro, o Brasil teve de enfrentar o contexto do conflito desencadeado em 7 de outubro, quando o grupo Hamas invadiu Israel e promoveu ataques sem precedentes, além de tomar cerca de 200 pessoas como reféns. Bombardeios sobre a faixa de Gaza, promovidos pelo governo israelense, deixaram ao menos 8 mil mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Mesmo diante dessa crise humanitária que se instalou em Gaza, o governo de Israel não dá sinais de que vai recuar. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmou nesta segunda-feira que descarta o cessar-fogo com o grupo extremista. Para o Premier, suspender a resposta aos ataques do Hamas seria o equivalente a uma rendição. Volto com vocês. O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgou esta semana que o país criou 211 mil postos de trabalho com carteira assinada no último mês. Nós vamos a São Paulo. Aline, quais setores geraram mais vagas? Boa noite. Boa noite, Elaine, Reinaldo e boa noite a todos. As vagas geradas em setembro foram principalmente para os setores de serviço e comércio. O país acumula 44 milhões de brasileiros com carteira assinada. Canteiro de obras cheio de trabalhadores. Gente como Valdeclésio, que sabe bem o que é acordar cedo e ter um destino certo e seguro. É aquela garantia que você já tem. Ela já está sabendo que você vai ter aquele dinheirinho para receber, para poder você pagar suas contas, se divertir também. Nesta construção, dezenas de trabalhadores tiveram a carteira assinada este ano. Tem muita empresa terceirizada aí, que tudo fazendo obrinha dentro tem bastante. Nos primeiros nove meses, mais de 1 milhão e 600 mil vagas foram criadas. Em setembro, foram 211 mil, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Em cinco regiões, o cenário foi positivo para novas contratações em setembro. O sudeste gerou mais de 80 mil vagas. O nordeste criou 75 mil postos de trabalho. No sul, 22 mil trabalhadores tiveram a carteira assinada. No centro-oeste, foram 14 mil e 700 oportunidades e, na região norte, 16 mil e 800 empregos com carteira assinada. Temos aí a inflação já cada vez mais sob controle. Deu uma oscilada aqui nos últimos meses, mas eu acredito que ela ainda vai voltar para o centro da meta. E também as taxas de juros do Banco Central vêm caindo, conforme a inflação vem caindo. Isso estimula a atividade econômica de uma forma geral e o emprego é uma dessas consequências. Mais gente com carteira assinada gera efeito direto na taxa de desocupação. Hoje, o desemprego voltou a cair. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego recuou para 7,7%. É o menor nível desde 2015. Ainda assim, o Brasil tem mais de 8 milhões de trabalhadores que esperam virar o ano no emprego formal. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego era de 8%. No mesmo período do ano passado, era de 8,7%. Até o momento, estamos acompanhando uma dinâmica do mercado de trabalho em que o segundo e o terceiro trimestres de 2023 mostram um cenário bastante positivo. Poder ir e voltar para casa sabendo que você tem um ponto de cada dia para levar para casa. É muito gratificante. Obrigado. 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 Obrigado.